Ô... Vamo lá! Eu sou o Felipe Neto. Aliás, eu sou o Felipe Beto. E seja bem-vindo... Pela Mais Um Veja! Hoje, nós vamos falar sobre pessoas criativas. Vai, obviamente deve esbarrar aqui na saga Minecraft. A gente sabe que não tem pauta hoje que não esbarre na saga Minecraft. Mas nós vamos falar sobre pessoas que estão sendo criativas, neste momento, no tédio. Tem muita gente entediada, né, gente? A gente tá passando por um período aí de tédio. As pessoas que são privilegiadas hoje, elas estão entediadas, né? Muitas delas, em vários lugares por aí. É... É um problema a gente viver numa sociedade tão desigual, onde tem gente que tá passando por dificuldade de outros que estão entediados? É, claro que é um problema. Mas, tem gente que aproveita esse tempo pra poder fazer coisas produtivas! E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, se inscreve e deixa o like. Se inscreve e deixa o like. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Começando por essa pessoa aqui, ó. Que estava com tanto tempo livre, que decidiu fazer uma arte com batatas. Na tela. Quê? Caramba, véi! Isso aí fez o... 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 Parece uma construção do mundo do Senhor dos Anéis. Ficou perfeito o círculo. Olha, tudo feito com aquelas batatas Pringles. Não, não fui patrocinado. Stacks. Batata da... do Tio Pereira. Eu não sabia que dá pra fazer esse negócio aí, não. Achei interessante. Aliás, vocês sabiam que isso não é batata? Foi... É sério, foi descoberto recentemente. Deixa eu até achar aqui, ó. Embora não esteja gravando a tela, mas eu vou achar. Descobriram, sério mesmo. Aqui, ó. Saiu. Afinal, as Pringles, ou Stacks, ou Batata do Tio Pereira, não são batatas fritas. São biscoitos. Não é uma piada. A categoria onde cheese snacks se encaixam foi decidida em tribunal. Foi decidido no tribunal! Elas são constituídas por 42% de batata. Segundo o site britânico Metro, o caso foi levado ao Supremo Tribunal da Grã-Bretanha. Cê vê, né, como é que é um país que tem menos problemas que o Brasil. Imagina o STF agora decidindo se Pringles é batata. Ai, meu Deus. Decidiu que as Pringles não devem ser classificadas como um produto crocante de batata. Por causa da sua forma não natural do tubo de Pringles. Não é só Pringles, né. Todas as outras também. Então, ó, foi classificado na categoria de biscoito. Pois bolos, alguns biscoitos... Milo... Tá, perdi o interesse já, mas tudo bem. Tá aí, tá explicado. Que agora Pringles é biscoito e agora a gente entra num outro debate. Pringles, stack, batata do tio Pereira. É biscoito ou bolacha? Deixa nos comentários. E esse vídeo aqui, presta atenção, hein. Esse vídeo é patrocinado pelo PicPay, mas presta atenção! A gente tá começando mais um mês e com o início do mês vem as contas pra eu pagar. E o PicPay tem uma solução muito boa pra quem quiser pagar conta. Conta de luz, conta de água, conta de telefone. Que é boleto, né. Pagar os boletos no cartão de crédito. E você pode parcelar em até 12 vezes a sua conta. Tudo isso pelo seu celular. Sem precisar sair de casa, sem precisar ir em banco, lotérica, lugar nenhum. Então, presta atenção no passo a passo. Passo 1. Abre a sua loja de aplicativo, Google Play ou Apple Store e baixa o PicPay. Passo 2. Abre o aplicativo e faça o seu cadastro. É curtinho, é super rápido. Você coloca lá seus dados pessoais, cadastra seu cartão de crédito... Ou faz a recarga via transferência ou boleto. Passo 3. Toca na tela inicial do aplicativo. Depois vai no QR Code, que fica ali no canto superior esquerdo. E aí, é só escolher a opção Escanear Conta ou Boleto. Passo 4. É só escolher em quantas parcelas você quer fazer o pagamento do seu boleto. Selecionar se quer pagar com saldo PicPay ou cartão de crédito. E pronto. É fácil e rápido, galera. Baixa o PicPay e comece a pagar tudo pelo app. O link tá aqui na descrição, pra quem quiser baixar. Vamo continuar, vamo lá! Próxima pessoa muito criativa, com tempo ocioso, nessa quarentena. Aê! Brincando com toalhas. Uh, que horror, gente. Imagina se... Isso é um quarto de hotel. Imagina você, a camareira do hotel... Chega no quarto pra limpar e encontra isso. O problema é se começar a andar e falar com você, né. Aí você tem uma síncope. Caramba, aí a pessoa que fez isso é criativa, hein. Ela usou... Ela usou o travesseiro pra fazer o tronco. Toalha de banho pra fazer a cabeça. Agora, o que que ela usou pra fazer aqui os bracinhos? E as perninhas? Esse aqui fininho, será que ela usou um lençol? Caraca, mano. Quanto tempo livre. Olha só, a pessoa fez um origami de cisne com um lençol. Como é que pode um troço desse aí, mano? Essas pessoas são... Eu adoro gente que faz origami. Tipo, a pessoa pega um pedaço de papel, faz 57 dobraduras e faz o teu pai, tá ligado? Aí ele... Você olha e é o teu pai. Isso aqui é o máximo que eu consigo fazer de origami. Não, mentira. Tinha um negócio que eu conseguia fazer. Deixa eu ver se eu ainda sei fazer. Pera aí. Pera aí, gente. Tá ficando pronto. Pera aí, gente. Pera aí. Não. Calma aí, gente. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Calma. Pera. Era assim... E assim... E aí... Assim. Isso, isso, isso! Consegui! Caraca, eu ainda lembrava, mano! Uou! É um barquinho. É um barquinho. É um barquinho, olha. Caraca, velho. Eu não construía isso desde que eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. Como é que ainda tava na minha cabeça as dobraduras de papel pra fazer um barquinho? Olha! Gente! Como é que é o cérebro humano, né? Como é que a gente decora... Esse aqui é outro origami que eu fiz, deixa eu deixar aqui. Próximo. O cara fez uma cirurgia na tangerina, ou bergamota, ou mexerica. É tangerina, tá, gente? Ah, mentira que ele fez isso mesmo. O cara usou material bisturi e tal. Ele abriu a tangerina, tirou os gomos e fechou a tangerina de volta. Ainda botou os gominhos como se fossem recém-nascidos, olha lá, com bonitinho. Ai, tempo livre, gente. Esse aqui esculpiu diamante na cenoura. Podia dar pra fazer isso no Minecraft, né? Tá aí uma boa ideia pra título e thumb desse vídeo. Conseguir fazer diamante com cenoura. Podia. Juntar, tipo, juntava 200 cenouras e saia um diamante no Minecraft. Olha como é que é facilitar a nossa vida, eu que tenho uma farm de cenoura infinita. Mas não, tem que ficar me matando pra conseguir achar um diamantezinho. Aí, você pode inclusive pedir a mão da sua namorada em casamento usando essa cenoura. Você coloca um anel, coloca essa cenoura colada em cima, mano, olha só que bonito. Talvez ela jogue de volta na sua cara, mas... Talvez não. Tenta. Esculpir um sofá na batata. Caraca, literalmente isso. O cara fez um sofá na batata. Tem até os travesseirinhos, olha aí. Tem até as almofadinhas na batata. Essa batata tava meio passada, né? Que batata é essa que tá preta por fora, gente? Que bonitinho. Olha só o que o tempo livre não faz com a pessoa, né? Eu acho tão bonitinho a capacidade humana. Aliás, falando em capacidade humana, lembrando que essa é a última semana... Pra quem quiser comprar as estampas da nossa coleção da loja oficial do canal. Sábado, dia 6, às 18 horas, a gente vai tirar a loja do ar. E essa coleção não volta mais, ok? Então, é a última chance pra quem quiser comprar. Lembrando que você só pode comprar se o dinheiro for seu, tá? Se não for seu, você tem que pedir autorização do dono do dinheiro. Inclusive, dá pra pagar no boleto. E aí, você pode pagar no PicPay. Próximo! Harry Potter merece um sofá pra ele. Fez um sofá pro gato preto, véio! O Harry Potter não tem sofá de fato, a Hermione tá no trono, olha aqui. A Hermione tá lá no trono, o Harry Potter tá do lado. Porque o nosso castelo é assim, a Diganão é o patriarcado. A Hermione é a rainha do castelo e o Harry Potter fica no canto sentado. Puxa vida, agora eu fiquei com vontade de fazer um sofá laranja pro Harry Potter. Ah... Vamo ver, se esse vídeo tiver likes o suficiente, eu faço um sofá laranja pro Harry Potter. Só não sei onde é que ele vai ficar, mas eu faço. Próximo, foi! Que que é isso? Isso são pokémons desenhados... Ah, o Bruno adora me corrigir isso. Pokémon não tem plural. Não existem pokémons, são dois pokémons. Caguei! São dois pokémons. Não gostou, Farbeó? Isso são pokémons desenhados com bactérias por um cientista. Mentira! Caraca, véio! O cientista usou bactérias pra desenhar os pokémons. Mas como é que ele fez isso, mano? Eu nem sabia que bactéria sabia desenhar. Como é que ele botou as bactérias pra desenhar o Charmander? Parabéns aí pro cientista. Organizado demais. Agora, como é que tu vai comer isso? Parabéns, você fez uma obra de arte com o teu sucrilho no... 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 No Nescau. No Todd. No achocolatado do seu Pereira. Mas como é que tu vai agora desfazer esse triângulo aí? Nunca mais eu conseguiria desfazer. Eu acho que obras de arte não podem ser desfeitas. Agora, você vai ter que colocar isso no museu. Não façam obras de arte com comida. Pelo menos não pra mim, porque eu vou me recusar a comer. Eu sou assim. Esse aqui é pra quem anda fazendo pão. Uuuu! Como é que fez isso? É um pão. O cara conseguiu fazer um ursinho carinhoso, bolado, malhado... Com salsicha, usando pão. Pão, eu vos digo! As pessoas são muito incríveis. Eu não tenho essas capacidades não, cara. Eu não tenho mesmo, não. Tô muito impressionado. Safari em casa. Tem mais, tem mais, tem três. Outro safari em casa. Isso é muito bom. Eu não sei porquê, gente. Eu tenho 12 anos, sinto muito. Eu dou risada. Tem mais um, tem mais um. Que coisa idiota. Que coisa idiota, cara. Por que que eu dou risada disso? Eu tenho problema, gente. Eu dou risada, minha. Eu não tô nem aí. Eu dou risada. Eu acho engraçado. Utilidade para a sua caixa. Meu deeeeeeus! Que assustador! Ai, que assustador, mano. A caixa da Amazon... Ela andou... Ele criou esses olhinhos, né? A caixa da Amazon não tem olhinhos, não. Olha como é que... Caraca, parece um sapo saído do Nether do Minecraft. Diretamente das profundezas do inferno. Cruz credo. Imagina se você entrar em casa e se deparar com seu marido fazendo isso, cara. Você vê que nunca vai ser uma mulher fazendo isso. É sempre homem, né? Sempre homem. Tem uma coisa que define o cérebro masculino. É essa incapacidade de amadurecer, cara. Isso... Eu me imagino muito fazendo isso. Aí, imagina a Bruna fazendo isso. Não, não existe. Cruzes. E por último, utilidade para sua careca. Na verdade, isso é bastante útil, sabia? Por um motivo. Isso aí é uma forma de você provar que a Terra não é plana. É a forma mais fácil do mundo de provar que a Terra não é plana. Cês sabem disso, né? Que Aristóteles já sabia que a Terra era redonda. Na época dos gregos antigos, antes de Cristo, ele já sabia que a Terra era redonda. Por quê? Porque ele olhava pro eclipse na Lua e via que a sombra da Terra na Lua era redonda! Precisa de dois neurônios pra você entender que a Terra não é plana. Dois! Só mandar informação de um neurônio... Pô! O tipo fala com o teco, você já... Ah, tá. Não é plana. Acabou. Mas tá aí, um cara usando a careca pra provar que a Terra é redonda. Parabéns. Ai, Deus. Se você não se inscrever no canal... Agora, você vai perder uma excelente oportunidade de estar inscrito nesse canal. Traga 3 inscritos hoje. Prova que você é capaz. Porque, aos 40 milhões, o meu mundo Minecraft vai ficar disponível pra vocês baixarem e jogarem dentro dele. Então, vai lá converter inscritos hoje. Traga likes também, faça likes aqui embaixo desse vídeo aqui. Deixa nos comentários se a batata é biscoito ou bolacha. E não se esquece. Última semana, sábado, a loja vai sair do ar e essas estampas não estarão mais disponíveis. Você pode pagar com o boleto bancário, que aí você pode pagar utilizando o PicPay. PicPay, não esquece, baixa. O link tá aqui na descrição também pra você baixar. E poder parcelar os seus boletos no cartão de crédito ou no seu saldo PicPay em até 12 vezes, tá bom? Beijo grande pra todos! Vai lá assistir esse outro vídeo aí. Clica aí. Meu barquinho. Meu barquinho é tão bonitinho. É tão bonitinho, meu barquinho. Tchau! Tchau!